Abertura 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 Condição tempo calor antarca, na temperatura mínimo 25, na temperatura máxima de 30 graus Celsius. Enquanto a Aban e a Londres, na condição tempo calor antarca, na temperatura mínimo 1, na temperatura máxima de 4 graus Celsius. A Aban e a Lisboa, na condição tempo maromã, na temperatura mínima 3, na temperatura máxima de 10 graus Celsius. A Aban e a São Paulo, na condição tempo calor antarca, na temperatura mínima 18, na temperatura máxima de 28 graus Celsius. Enquanto a Aban e a Luanda, na condição tempo calor antarca, na temperatura mínima 25, na temperatura máxima de 31 graus Celsius. Enquanto a Aban e a Maputo, na condição Udã, na temperatura mínima 24, na temperatura máxima de 32 graus Celsius. E em Nova Iorque, há uma onda de condição no tempo de calor e a antáquia na temperatura mínima 1, temperatura máxima 4 graus Celsius. Há bem resistido na onda de condição no tempo de calor e a antáquia na temperatura máxima 26 graus Celsius. E em Darwin há uma onda de condição no tempo de calor e a antáquia na temperatura mínima 27, temperatura máxima 31 graus Celsius. Obrigado. Obrigado.